Música Thunder, ThunderCats, a cultura ThunderCats, fantasia ThunderCats, companheiros Na luta espada, o brilho da estrela É, voltamos com o nosso programa Thunder, Thunder, wow Eu curtia muito esse super desenho dos ThunderCats Você, papai e mamãe, com certeza Se divertia muito assistindo Lion, Chitara, Pantro, Sniff Willie Cat, Phantom Quem mais, hein, gente? Ah, o Tiger E o lado mau? Esses eram os gatinhos do lado do bem Agora, do lado mau tinha Munhá, que era o chefe dos maus, né? Tinha... Quem mais, Lelecão? É, simiano, chacal, escamoso Simiano Simiano falava assim, ele Murrá Eu tinha medo daquele murrá, gente Vocês não têm ideia Ele se transformava lá, assustador Olha, vamos continuando o nosso programa É o resgate aí, olha, de desenhos antigos De músicas antigas Para que as nossas crianças Hoje possam estar atualizadas Também no que foi sucesso Na década de 70, 80, 90 Que fizeram muito sucesso Na TV brasileira Não só na TV brasileira Mas lá fora também Sucesso demais Olha, e vamos continuando o nosso programa Porque agora eu trago uma princesinha Que vai encantar todos vocês Eu estou falando dela Yasmin Donega Vem pra cá Venha, venha cantar pra gente Vai dublar, né? O palco é todo seu Dubla pra gente Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do pai Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Não veja mais Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Princesa linda demais Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Princesa linda demais Princesa linda demais É isso? É Deixa eu ver se está ligado Pode falar no microfone Quantos aninhos você tem? Cinco Cinco aninhos Espera que não saia a sua voz Ainda não Fala aí Cinco Cinco aninhos Diga cinco É Agora sim Saiu cinco aninhos Né? Estava difícil para sair Agora Quem pintou esse seu cabelo Yasmin? Ninguém É natural É natural? O meu não é natural não Deixa eu ver É natural o meu? Não E você já está cantando assim Dublando Você gosta dessa cantora? É Você sabe como é o nome dela? Eu sei que é a Ana Paula É isso? Valadão Não é? Ah E quem ensinou você a dublar a Ana Paula? Aos olhos do pai Foi a mamãe? Foi o YouTube né? Mamãe colocava no YouTube Vai lá Yasmin Dubla aí Yasmin Você já está na escolinha ainda não? Estou Tá e o que você mais gosta de fazer lá na escolinha? Brincar Brincar E estudar Não vai estudar não na escolinha? Você estuda também lá na escolinha? Sim Ah legal E você mora onde? Diga assim na minha casa Moro em São Paulo? Não Não? Onde você mora? Moro em Atibaia nas casinhas Ah em Atibaia nas casinhas É mamãe tem umas casinhas em Atibaia? É logo ali pertinho Que legal E você dubla Você desfila também ou não? Sim Você desfila com 5 aninhos já e começou a desfilar com quantos anos? 5 Com 5 mesmo? Começou agora? E quem fez essa roupa legal pra você? Toda de oncinha Essa roupa é de oncinha ou é de tigre? De tigre? Foi a mamãe É porque o seu cabelo O seu cabelo Você sabe a cor do seu cabelo? Vermelho É vermelho? É Ruivo não é? Ruivo Um cabelo muito bonito viu? Igual diz a música A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Aí pulei a música Ó Já as Lelequetes vão fazer perguntas pra você Você topa responder? Tudo bem pra você? Então vamos lá Vamos começar o papo de criança com Yasmin Donegal Começa aqui com você Best Lelequetes pergunta É É Pergunta O que que você mais gosta de fazer? O que que você mais gosta de fazer? Desfilar Desfilar Ah gente, não Eu vou ter que colocar o desfile daqui a pouco Pera aí, calma Daqui a pouco Ela mais gosta é desfilar Muito bem Camille, pergunta Você nasceu chorando Mamã, mamã, mamãe, eu quero Nasceu chorando Cantando Cantando Ah, se você nasceu cantando Não lembro, não vi, não tava lá Né? Você lembra? Eu não lembro também Você lembra quando você nasceu? Não Não A cegonha veio ó, veio voando Batei nas asinhas Aí chegou lá nas casinhas em Atibaia e falou assim Desce Yasmin Aí a Yasmin desceu Aí mamãe pegou você e falou assim Olha, ela tem cabelos ruivos É minha Yasmin Foi assim? Sim Foi assim, foi assim Viu? Eu sei que foi Julinha, pergunta Julinha A quanto tempo você andou na carreira? Andou na carreira? Pera aí, ou eu tenho tempo de carreira ou eu tenho tempo que andei Quanto tempo andou na carreira? Essa pergunta mesmo, tem certeza? Não Então vamos lá Não Pergunta Pergunta A quanto tempo você andou na estrada? Quanto tempo você tá na estrada? Mascote, começou Agora ela fica na frente da convidada Fica aqui isso Quanto tempo você tá na estrada? Não sei Não sabe? Ela começou, tem 5 aninhos Fala assim, olha Eu sei que eu tô há muito tempo na estrada Porque eu venho de Atibaia pra cá Demorou muito tempo na estrada? Demorou muito tempo na estrada? Sim Então eu acertei Giovanna, pergunta Qual a brincadeira que você mais gosta de brincar? A brincadeira que você mais gosta de brincar? Qual? Pega-pega Pega-pega Amarelinha, esconde-esconde também? É Deixa eu mostrar a Yasmin Dona Engar desfilando Yasmin, vai ali naquele cantinho lá Que eu quero ver você na passarela Como combinado é o que você mais gosta de fazer é desfilar, né? Então espera a música Que o nosso DJ vai soltar a música e você vai Só Vamos lá, isso Na passarela, Yasmin Dona Engar Isso, dá uma voltinha Assim Aí volta de novo Aí volta assim Aê Muito bem Ela desfila bem Aplausos pra Yasmin Vem cá Yasmin Vem cá Yasmin Vem cá Yasmin Eu vou passar os seus contatos pro pessoal de casa Segura aí seu microfone Olha, quem quiser entrar em contato com Yasmin Tem que ligar através do telefone 11 São Paulo 9 7 4 15 12 3 7 Ou 9 7 2 19 Opa, pera aí 7 2 9 9 40 5 8 E leva a Yasmin pra desfilar, pra dublar no seu evento, tá bom? Yasmin, eu quero agradecer a sua presença, tá? Manda um beijo pra mamãe, pro seu pai, pra sua família Manda aí Pra quem? Gostei Mandou um beijo Ó, eu vou ficando por aqui Eu quero agradecer o seu carinho, a sua sintonia aqui nas manhãs da rede NGT Reze Ore Fale com o papai do céu, viu? Agradeça a ele por tudo que ele tem feito e irá fazer na sua vida Sabe por quê? Porque você é especial pra ele Ó, coisa boa Beijo, vovó Beijo, Lelecão Lelequete Mascote Camille Até amanhã, Brasil E a gente vai com mais um pouco de Yasmin Donegar Vai lá, o palco é seu Dubla pra gente Tchau, Brasil Fui Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer Você podia me ouvir E a porta abrir Eu quero só te ver Nós seremos amigas De coração Mas isso acabou também Você quer brincar na neve? Não tem que ser com um boneco Vai embora, Ana Tudo bem Você quer brincar na neve? De alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém Até pros quadros das paredes já falei Firme aí, Joana É meio solitário Tão vazio assim Só vendo o relógio andar Faz tempo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você quer brincar na neve?